e aí galera beleza urso parto gamer na área trazendo pra vocês eu no truque simulei e aí galera tô aqui com minha Scania não dá pra ver agora a minha Scania113 novamente no canal não tô trazendo outros mods aí porque não dei uma procurada agora porque hoje a gente vai mais conversar do que falar sobre mods algumas coisas assim a gente vai falar sobre o canal vamos falar assim então o canal chegou a 2 mil inscritos isso mesmo galera muito obrigado eu agradeço muito vocês e vamos conversar um pouquinho um pouquinho hoje sobre o canal que eu pretendo fazer alguma coisa assim é alguns planos que eu tenho aqui pra mim pro meu canal então vamos lá então é o seguinte então aqui chegamos aos 2 mil inscritos hoje hoje é tamo com 2010 inscritos e acho que é isso 2010 ou 2009 alguma coisa assim e então é isso eu agradeço muito a vocês de verdade aí eu quero que cada vez isso aumente porque ligar certo aqui eu sei que cada vez mais o canal o canal tá sei lá tá meio que ficando meio fraco ou alguma coisa assim mas isso é culpa minha é como alguns pode saber outros não é eu tô fazendo autoescola aqui então às vezes interfere aí no canal a escola é de noite né porque eu trabalho de tarde isso também interfere no canal o trabalho mas é é o canal pretende cada vez crescer mais né sempre tá crescendo aí sempre pessoas nada é é é aparecendo aí no canal sempre pedindo salve alguma coisa assim e e eu agradeço muito aí pessoas que compartilham os vídeos e deixa um like mesmo mesmo assim se não viu o vídeo inteiro mas deixa aquele like assim só pra falar ou passei aqui curtir tal legal eu vejo isso quem passa aqui eu consigo ver lá no meu analista do canal consigo ver quem faz isso consigo ver os fãs do canal né compartilha sempre estão aí olhando compartilhando dando like favoritando eu consigo ver isso então é muito obrigado a todos que fazem não vou falar que são muitos e e também eu não jogo por causa que lá é mas estamos aqui pra isso galera muitas vezes aí eu chego é cansado do trabalho aí eu chego cansadão que trabalho de inteiro de pé então muitas vezes eu chego e quebrado e no dia seguinte é quarta-feira vou colocar aí por exemplo no dia seguinte é quarta-feira então eu tenho que gravar só pra colocar o canal eu falar tô cansado pra ninguém ver mesmo eu tô cansado por sei lá se eu vou gravar daí eu penso por galera inteiro aí vem esperando aí vem pra ver o eita desligou o pau a galera inteira aí de repente aparecer aparecer pra assistir um vídeo e tal e porque às vezes tá louca mesmo galera dá um feedback no vídeo louco entendeu? dá um feedback muito louco às vezes às vezes dá um feedback muito louco aí do nada aparece mil visualizações no vídeo então às vezes eu falava não vou gravar tô cansado daí eu penso pô aquela galerinha lá pode não assistir na hora mas depois assiste né então eu vou lá e gravo mesmo às vezes sem vontade sabe aquele vídeo meio de retardado aí que nem que nem muitas vezes eu mesmo fico com vergonha dos vídeos mas coloca aí porque eu preciso do vídeo né preciso colocar o vídeo pra vocês assistirem porque eu sei que vocês acompanham o canal e curtem pra caramba alguns vídeos alguns não falei todos então é por isso que eu agradeço vocês agradeço a deus aí claro sempre é muito obrigado que vocês estão fazendo por mim é não eu faço porque eu gosto e com certeza aí no futuro a gente vai estar junto aí nessa bagaceira pra nós para só se parar só se tiver um negócio em mim aqui e eu quiser desistir dessa bagaceira mas meio difícil gosto demais gosto mais que farinha sou baiano mentira não sou baiano meu avô era descendente de baiano não foi assim meu avô era baiano mas só que também tem alemão no sangue então é baiano é alemão bailemão bailemão sou bailemão é galera mas então chegamos aí dos 10 aos 2 mil quer dizer aos 200 nossa e os tempos de 200 inscritos e tempo bom aquele tempo bicho nem lembro direito como que era mas um ano atrás deixa eu ver lembro assim lembro como que era assim dia 27 mil ainda não tinha nem 1 a 300 inscritos acho que eu não tinha nem nenhum volante ainda é se vocês quiserem voltar para assistir os vídeos lá do passado tá aí todos os vídeos ainda tenho 213 vídeos no canal só se dá uma lá para baixo assim uma coladinha lá embaixo você consegue ver alguns vídeos vamos fazer a minha aberta aqui bom galera eu tô fazendo essa viagem de noite porque porque eu peguei para gravar aqui agora eu tô vendo umas coisas importantes aqui é eu queria gravar é gravar não é jogar aqui em 3d mas não consegui jogar porque eu tô com óculos aqui que minha irmã comprou um computador aqui do positivo 3d eu queria jogar 3d mas não consegui eu baixei um programa vi vídeos e não consegui então eu vou formatar meu pc aqui com windows 8 né eu vou formatar aqui de novo vou ter que fazer um monte de coisa e talvez não saia vídeo na quarta e aí já vou deixar o aviso aí talvez não saia vídeo na quarta aí vamos ver que eu faço aí porque eu vou ficar instalando os negócios hoje né e ontem na verdade que hoje é domingo é pra vocês vai ser segunda mas eu trabalho na segunda então deixa é então talvez quarta-feira não saia eu vou ver se eu consigo instalar todos os negócios minha prioridade é o canal então vou primeiro instalar é fazer o backup da steam e tal os bagulho novo da steam que eu tenho aqui e vou fazer tudo o backup e tal dos negócios é então vou ver que eu consigo fazer pra vocês pra mim também né que é o melhor eu vou ver que eu vou fazer aqui o melhor para cada um de nós mas mesmo assim galera se não der sexta-feira eu vou ver se eu consigo gravar também que às vezes sexta-feira pra mim é apertado eu sexta-feira é o de mais movimento que eu trabalho né no final de semana sim eu mais movimento é mas é isso aí então muito obrigado aos dois mil inscritos foi uma viagem bem rapidinha só pra falar com vocês eu tô quase sem mod aqui no canal no canal no jogo então só tá minha escândia mesmo aí eu vou ver se eu consigo comprar alguma coisa não sei se o óculos rift vai vai dar certo aqui pra mim ou se esse óculos de 3d mesmo que funciona que der eu não sei o que eu vou fazer ainda mas espero que dê certo espero que dê certo aí vou ver se eu vou comprar um óculos rift vou ver o preço eu sei que é muito caro e eu não quero quebrar minhas pernas agora entendeu eu prefiro ficar com as minhas pernas filézinho bom completamos a viagem aqui é galera espero que tenham gostado do vídeo eu não gravei com a câmera de novo aí eu não gravei com a câmera de novo aí mas tá tudo certo é vou ver se consigo começar a gravar com ela aí direto eu tô meio meio coisado com a câmera aconteceu alguns bugs aí mas tá tudo certo é tudo certo aí pra gente aí quarta-feira vai ter ls slrr né que é o street legal real racing é se tudo der certo aí quarta-feira a gente volta beleza mas é isso aí então muito obrigado por assistir vou parar aqui na na garagem aqui é galera lembrando aquele like aí compartilha o canal com seus amigos garanto que eles vão curtir também mas é isso aí então um abraço pra vocês até a próxima e até que venha os três mil inscritos vamos lá então galera muito obrigado aí até a próxima valeu e fui e aí